Bem-vindos ao Alberg! Eu sou o Ed, esse é o Alberg Nerd e hoje vamos falar de Friends Reunion! Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização, e claro, curtir e compartilhar esse vídeo! A HBO Max finalmente chegou ao Brasil, depois de uma longa espera, finalmente podemos conferir o que traz mais esse serviço de streaming. Claro que como um grande fã de Friends, uma das primeiras coisas que assisti foi Friends Reunion, o especial da HBO Max que traz de volta o elenco da série que tanto amamos. Será que depois de anos de espera, essa reunião conseguiu atingir as expectativas? A série terminou em 2004, e nos últimos anos falou-se muito de uma reunião de Friends, mas ficou muito no campo da especulação, boato e até mesmo fake news. Eu mesmo já fui marcado diversas vezes no trailer de Friends, o filme, que nada mais é do que um apanhado de cenas de diversas séries, como Go On, Web Therapy e Episodes. Todas estreladas por ex-astros de Friends, e que em algum momento contou com participação especial de algum ex-colega do antigo elenco, o que ajudou a confundir as pessoas que não conheciam essas séries novas. De minha parte, eu torcia que se fosse feito um especial de retorno um dia, que fosse um episódio de ação de graças. Primeiro porque seria uma boa desculpa para reunir todo mundo, e em segundo porque esses episódios na série estão na lista dos mais engraçados. Por isso que quando foi enfim anunciado a reunião do elenco, mas que seria um encontro dos atores e atrizes, e não dos seus personagens, foi um balde de água fria para mim. Eu pensei, é, vai ser legal ver todo mundo reunido, mas o que eu queria mesmo era o retorno dos personagens. Porém, o meu amigo Rafael falou uma verdade. O retorno dos personagens acabaria tendo outro foco nos filhos deles, por exemplo. Teria outros conflitos, e não seria o Friends que a gente conhece, mas sim uma nova versão. E ao assistir o especial, isso se reforçou quando eu vi os criadores da série, David Crane e Martha Kaufman, falando que a série era sobre o período em que os amigos são a nossa família. E quando os personagens começaram a formar suas próprias famílias, a série chegou ao seu fim natural. Então isso não só fez eu gostar mais ainda do final de Friends, como me fez aceitar plenamente esse especial como a grande celebração do elenco e da série. E o especial é sim muito bom, um grande presente para nós fãs ver todos os seis reunidos mais uma vez. O programa se divide em três partes que vão se intercalando. Os seis nos cenários da série, do apartamento da Mônica, do Joey e do Central Park, tendo várias recordações de momentos ali. Também todos ao redor de uma mesa, fazendo leituras de texto de momentos icônicos da série. E na clássica fonte, onde a abertura foi filmada, todos eles estão, diante de uma pequena plateia, sendo entrevistados por James Corlin. E ao longo do programa temos inserções dos criadores da série, falando de diversas curiosidades de bastidores. Como foi o processo de seleção de cada um deles, e como evoluiu o relacionamento de Chandler e Mônica com a reação do público. E também pudemos rever diversas cenas engraçadíssimas, como a dança dos irmãos Geller, ou o Ross levando o sofá escada acima. Cada uma das partes do programa tem os seus momentos, mas eu gostei muito das leituras de texto, pois ali tivemos um lampejo nos personagens, e foi muito bom vê-los interpretando-os mais uma vez. E além disso, essas leituras de texto eram intercaladas com a cena original da série, o que dava todo um significado a mais e deixava emocionante. E eles, nos cenários, acham que todo mundo que gosta da série se sentiu um pouco como os seis ali. Retornando para um lugar querido, revendo amigos, cheios de boas recordações. E falando em memória, eles tiveram que exercitar a deles, reencenando a clássica cena do quiz, só que dessa vez com perguntas sobre a série. Foi muito divertido, até porque faz referência a um dos meus episódios favoritos. Já a entrevista com James Corden valeu pela participação especial de diversos coadjuvantes que marcaram a série, não vou entregar aqui para manter a surpresa, além de um divertido desfile de moda com as roupas icônicas que já passaram pela série. Mas a entrevista não rendeu para mim tanto como as outras partes. Acho que a parte mais impactante foi quando ele perguntou sobre relacionamentos amorosos entre eles. Só que eu tomei esse spoiler quando saiu na HBO Max lá de fora, e eu até achei que era muito mais do que acabou sendo. Sobre os seis, eu achei o Matthew Perry um pouco apagado. Quem acompanha aí as notícias sabe que ele passou por diversos problemas, e talvez isso tenha influenciado um pouco. Achei ele bem menos participativo que os demais. Já o Matt LeBlanc estava radiante, parecia que ele estava se divertindo muito mais que os outros com esse retorno, revelando até uma brincadeira de bastidor que fez com Courtney Cox. Outra que merece destaque é Lisa Kudrow, que além de nos contagiar com a sua risada em diversos momentos, trouxe uma apresentação da clássica Smery Cat, com direito a um bueto com ninguém menos que Lady Gaga. A cantora até mesmo falou sobre a importância de Phoebe para que os esquisitos do mundo se sintam representados. Falando em representatividade, um pedaço especial foi dedicado aos fãs, falando com diversos deles ao redor do mundo, e sobre a importância que a série teve e tem nas vidas de todos. Esse foi um bom momento do especial e me identifico bastante. Quantas vezes Friends foi essencial para suportar um período difícil? E está aí um dos motivos do sucesso. Mesmo datada em algumas coisas, a grande protagonista da série é a amizade dos seis. E isso é muito palpável e de fácil identificação. Por isso a série acaba ultrapassando gerações. Bom, talvez não para a geração atual, já que eu soube há alguns dias que gostar de Friends é cringe. No entanto, mesmo tendo esse debate dos que gostam versus os que não gostam, o sucesso da série e como ela marcou a história da TV são coisas inegáveis. E muito desse sucesso veio da amizade do elenco, que transcendeu as telas. Eles se uniram muito em diversas coisas, como questão salarial, por exemplo, e na compreensão que todos ali tinham igual importância. Nenhum era protagonista sozinho. Então Friends Reunion atingiu as expectativas. Podemos ver esse elenco tão querido junto novamente. Um especial cheio de nostalgia, diversão e amizade. E conseguiu nos deixar órfãos novamente da série. Ainda bem que as dez temporadas estão aí, esperando para ser revisitadas. Bora assistir novamente? Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Não se esqueçam das redes sociais, alberg72, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo. E que a força seja com vocês.